Música Os ministros da agricultura e do desenvolvimento agrário dos cinco países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúnem hoje em Moscou, na Rússia. O grupo vai tratar de assuntos referentes à agricultura, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, além de discutir agendas de cooperação e iniciativas futuras. Este é o quinto encontro dos ministros da agricultura e do desenvolvimento agrário do Bloco. De Brasília, Luana Karen.